Fala, my friends. Mais um, o Certinho. O que é o Certinho? Lembra que... Vou pegar o teu fone aqui, tô viajando, delirando. O Certinho, como que o Beto foi criado? Pela mamãe perfeita, né? Perfeita. Aí, SFJ, Angel ficou dependente. Aí, o que acontece? Ele é criado para ser o filho certinho, o filho perfeitinho, o bom menino, o good boy, né? Good boy. E aí, o que acontece? Sua mãe, a vida inteira, sem querer, querendo, sem perceber, fez um reforço positivo pra você, que se você fosse o bom menino, sempre, tudo seria recompensado, né? Então, assim, se você era o mau menino, o que acontecia? Briga. Então, se você era o bom menino, fazia tudo o que a mamãe pedia, amor. Amor e devoção e carinho infinito. Se você faz o que a mamãe não pediu, ou discorda na mamãe, briga, problema, chatice, puxão de orelha, beliscão, tapa na bunda, né? Então, você tem que ser sempre o bom menino. Segue as regras da mamãe? Felicidade. Não, segue as regras da mamãe? Tristeza, bosta, morte, assassinato, né? Joga você na fogueira. Então, assim, aí você vai sendo moldado pela sua mamãe e não tem nenhum pai pra fazer o oposto. Sua mãe tá querendo te amar e ela tá certa, às vezes, né? O amor, às vezes, é incondicional, mas esse amor incondicional é bom por um lado, mas por outro pode, se você é uma pessoa que teve exposto a muita gente na sua infância ou muitas outras situações fora da sua casa, pode gerar um distúrbio, uma distorção, né? Uma distorção na sua percepção, né? Então, qual que é essa distorção que eu quero falar nesse vídeo? É que se eu for a pessoa, fizer tudo, seguir as regras e for tudo certinho, e for um bom menino, o mundo, o universo vai me recompensar. Então, é, sempre foi assim, não foi? Sim, foi assim que você aprendeu na infância e sua mente foi moldada. Seu sistema operacional mental foi formatado dessa forma. E aí você sai no mundo e só toma no toba. Porque se você for certinho no mundo, as pessoas se aproveitam, te usam, te abusam, te cospem, mastigam e cospem. Vomitam de volta. Se você seguir a todos, sempre todas as regras, você vai ser o único trouxa que vai seguir a regra, né? A maioria das pessoas não seguem todas as regras. E se você tentar seguir todas as regras, você vai se ferrar. E vai ser sempre prejudicado o passado pra trás, né? Se você quiser ser sempre honesto, as pessoas vão usar a informação que você contou contra você. Então, são coisas que você tem que tomar cuidado. E além de todos esses perigos e prejuízos que você pode ter na vida, um outro traço é o remorso, no fundo, né? Você acaba odiando a vida, as outras pessoas, as relações humanas e Deus até, por não estar pagando tudo que você deveria receber por estar sendo certinho. Porque você, inconscientemente, você crê na justiça divina. Por conta de como você foi formatado. Você acha que o mundo, que os justos serão recompensados. Mas não. Isso não é uma visão realista. Não acontece isso. Nunca aconteceu. Recompensados são aqueles que sabem o que estão fazendo. Que geram mais valor no mundo, né? E não o que faz tudo certo. Então, é muito perigoso, assim, muito pernicioso, assim, essa formatação mental. De querer fazer tudo certo, né? Entre o certo e o errado. Entre o certo e o errado. Já começa aqui o certo e o errado desse tipo de pessoa, mas já é muito preto e branco. Não tem dois de cinza, né? Então, às vezes pode ser meio preto e branco. Então, tipo, certo ou errado. E aí você faz o certo. Você aprendeu que você vai recompensado. E aí você vê a outra pessoa fazendo o errado e se dando muito melhor, né? Subindo na vida, dinheiro, fama, mulheres, felicidade, milhares de amigos. Aí você fala, caralho, eu fiz tudo certo. Eu segui as regras. Eu segui as regras que minha mãe me ensinou, que minha religião me ensinou, que eu achei que deveria seguir e ia ser recompensado por isso. Mas a pessoa que não seguiu as regras que está sendo recompensada, né? Que bosta de mundo, entendeu? Que bosta de vida, que bosta de Deus. E aí você pode se revoltar, virar uma pessoa muito amarga. Por conta de uma crença limitante sua. Que, na verdade, o certinho, o certo nem sempre é recompensado na vida real. Só isso que você tem que mudar. Você tem que ser o erradinho de vez em quando, né? Você tem que ser um pouco egoísta, um pouco egocêntrico. E no fim, essas características que a gente, a gente o certinho, né? Pessoas que tem esse traço, acha que são negativas, às vezes são as mais atraentes. As mulheres gostam do cafajeste que não segue as regras. Você vai ver, tem uns caras na prisão lá que as mulheres fazem fila pra transar com ele. Agora, você que é o certinho, não tem uma batendo na sua porta, né? É, querendo transar com você. Por que será? Né? O cara que dá uma distorcida aqui e ali, mas consegue resultados na empresa, conta uma mentiria aqui, uma ajuda ali, é o cara do comercial que sobe, que ganha os bônus gigantescos, né? Você que quer ser o certinho e falar a verdade sobre o produto, ou sobre o lado negativo das coisas, ou como as coisas são mesmo, não vai gerar tanto lucro pra empresa. E aí você não vai ser recompensado proporcionalmente. Né? Não vai ser promovido, não vai ganhar bônus. Né? Se você jogar limpo, 100% limpo, 100% perverter, mas se você jogar limpo sempre, obviamente você vai se fuder. Mas é incrível como a pessoa que tem esse traço, né? O Beta, no caso, que tem esse traço, ele não entende isso, ele não entende que a vida é uma competição, né? Ele acha realmente que se ele se comportar, se que as regras se comportar e fazer tudo certinho, for bonzinho com todo mundo, tudo vai dar certo. Se eu for bonzinho com a minha mulher, é lógico que ela não vai embora, não. Pelo contrário, ela vai te trair com o cafajeste e talvez te largar, entendeu? Porque o bonzinho é entediante. O certinho é entediante, né? Até tava vendo um vídeo outro dia do Red Pill, o cara falou que tem uma mulher lá na Arábia Saudita que processou o marido porque ele era bom demais pra ela, queria divorciar o motivo do divórcio, porque ele era bom demais. Ele nunca brigava com ela, nunca reclamava de nada, não tinha conflito, e ela não aguentava mais isso, não queria separar. E é verdade, entendeu? É verdade. Não adianta a gente falar que não é. A mulher gosta de um drama aqui e ali, um conflito aqui e ali. Dá o spice, né? Você resolve lá no quarto depois. Você fazer tudo, né? Se for o otruísta lá, o bonzinho, o capaixão, não tem graça. Isso é o âmbito do relacionamento. Se você for no âmbito profissional, já dei o exemplo, né? Às vezes você dá um ajustezinho no seu currículo lá, é a diferença entre você conseguir a vaga ou não. Não fala pra você fazer uma fraude insana, entendeu? É uma coisa que você omite, né? Numa entrevista, que nem te perguntaram, você pode se dar bem. Precisa ser perfeito, 100% transparente, honesto. E tudo, sabe? E outra coisa, acho que deu certinho também, ter uma neurose com mentira, né? Eu que nem eu sempre tive, assim, ah, tem que falar sempre toda a verdade e não deixar nenhum detalhe de fora, porque senão eu estou sendo enganando, enganando e sendo, sabe, uma pessoa ruim, má. Você conta toda a verdade, às vezes você perde a pessoa, você causa problemas na relação, né? É o que eu chamava, né, o sincericídio. Nem tudo a pessoa quer ouvir tudo, né? A pessoa não está preparada pra ouvir toda a verdade, nem sobre ela, nem sobre você. E às vezes não faz diferença, eu estou aprendendo agora que talvez não faça, entendeu? É diferença na relação. Vamos tentar viver como eu sou hoje, né? Todas as experiências que eu tive fazem eu ser como eu sou hoje, a outra pessoa também. Então, tenta, né? Isso que eu estou falando pra mim também, né? Com a câmera na frente, né? Não conseguiu, tenta ver como ela é hoje, né? E não o passado tenebroso que ela teve e tal. Porque no fundo também é outra coisa que tem que entender, né? O certinho, ele odeia quem faz errado. Odeia, odeia mais que tudo. Mas por quê? Tudo que a gente odeia no mundo é que a gente tem que estar na nossa sombra, né? Muitas vezes são coisas que a gente queria estar fazendo e não está fazendo. E quando a gente vê o outro fazendo e tem a liberdade de fazer, nós odiamos o outro por estar fazendo aquilo que a gente queria estar fazendo e não tem coragem de fazer. Por medo, regras, crenças limitantes, ou o que for. Então, assim, é o exemplo que eu odeio, né? Já em outros vídeos. Às vezes você fica brau com as pessoas que fizeram certas coisas, ou tem certas atitudes, ou acham de tal e qual forma, porque aquilo está dentro de você. E à medida que você vai trazendo sua sombra para fora, você vai ficando menos crítico, menos julgador, menos impositor, né? Sei lá, menos o algoz das pessoas e querer, sabe, levar todo mundo para a sua caverna interior e acusá-la de todos os males que tem. Então, é um trabalho complicado, mas é gostoso. Você começa a se sentir mais você, né? Então, trazer essa sombra para fora até. Entrar em contato com as coisas que estão inconscientes que você deveria estar fazendo. Uma das formas dela de conseguir isso é vendo os outros, né? Usar a vida como espelho de si mesmo. A vida é um espelho de você mesmo. Aquela parábola lá que eu sempre conto do Goan, que chega o cara na cidade, o viajante chega na cidade e fala como que é essa vila? Vim morar aqui. Pensando em morar aqui, o cara fala assim, como que é a vila onde você morava? O cara só tinha pessoa mesquinha, falsa, ruim, ninguém prestava. Só que é por isso que eu saí de lá e estou procurando outro lugar para morar. Aí ele fala, então, essa vila é a mesma coisa. Infelizmente, né? Mas o quê? Aí o cara segue viagem. Aí chegou um outro cara, chegou na mesma vila, chegou no velhinho sentado lá. Fala, como que é essa vila? Estou pensando em mim morar aqui. Fala, como é que era a vila onde você morava? Fala, ah, cercado de pessoas boas, especiais. Todo mundo era muito bonito, muito, né? Cuidavam do outro. Era uma pena que eu tive que sair. Ficou muito triste de deixar tantas pessoas, né? Que eu gostava tanto para trás, as relações. Aí ele fala, então, fica tranquilo. Essa vila é assim também. A nossa vida é assim. É do mesmo jeito que você está. Porque assim, no fundo, é o óculos, né? Que a gente põe. Que faz a visão da vida. A vida é a mesma. A realidade objetiva é a mesma para todo mundo. Deveria ser. Mas não existe, né? Ninguém consegue ver a realidade objetiva. É o que o Nietzsche falou. Não há fatos, apenas interpretações. Ninguém sabe como é o mundo real. Ninguém. Ninguém. Nenhum ser humano na planeta Terra do que já existiu. Porque é sempre uma visão biased, né? É sempre enviesada por causa do jeito que você vê a coisa. A mesma pessoa vê uma coisa, né? Uma situação que nem é o exemplo clássico dos livros básicos de psicologia, né? O cara tem um acidente. Se você perguntar para oito pessoas, cada um vai contar uma história. Porque dependendo do foco, né? A gente pode ver pelos tipos, se a gente gostar, né? Quem gosta. Cada um dos dezesseis tipos, ou dos quatro temperamentos, você vai ver a história diferente. Um vai estar procurando as causas, né? O outro vai estar procurando entender o que aconteceu. O outro vai estar preocupado com as pessoas e quem se envolveu. Então, cada um vai contar uma história totalmente diferente do que aconteceu. E qual que é o fato concreto? Ninguém sabe. O que aconteceu realmente? É uma mistura de tudo e, ao mesmo tempo, nada. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas aí. Essas visões que a gente tem da vida. As regras que a gente acha que a vida tem, que ela não tem. E que se essas regras forem seguidas, tudo vai dar certo. Não vai. Porque nem tem essas regras. É tudo uma coisa da sua cabeça que foi passada para você, para a sua criação. Não tem. A vida não tem regra. Mais eu vivo, mais eu vejo que não tem. É caso a caso, praticamente. Quase que caso a caso. Você usa a mesma tática que você usou em uma situação na O, que deu certo em uma situação parecida e dá tudo errado. E você fala, caramba, achei que tinha uma regra geral, né? Uma abstração. Mas não tem. Tá bom? Então, cuidado com as regras e com o seu comportamento de ser ultra, mega honesto, certinho, aberto e transparente. Que você vai se foder. Beleza? E é isso que eu tinha para dizer. E como sempre, don't forget to be awesome.